Olá, nesta aula vamos estudar o método das duas fases do algoritmo Simplex, que é aplicado quando queremos resolver um problema de programação linear para o qual não conhecemos uma solução básica viável inicial. Como exemplo, vamos considerar o seguinte problema. Lembre-se, testar as bases para tentar descobrir uma solução básica viável não é recomendado devido à alta complexidade deste processo. Claro, para problemas muito pequenos, como este, após algumas tentativas devemos encontrar uma solução básica viável. Porém, o que queremos é estudar métodos eficientes que nos permitam resolver problemas maiores e mais realistas. Então, vamos lá. Na fase 1 do método das duas fases do Simplex, um outro problema de programação linear é construído, o qual possui uma solução básica viável trivial e tem, como solução ótima, uma solução básica viável para o problema que queremos resolver. Claro, caso ele não seja inviável. E, caso o problema que queremos resolver seja inviável, a solução ótima do problema da fase 1 também irá nos indicar. Bom, para este problema, o problema da fase 1 é o seguinte PPL. Veja que estas duas novas variáveis, x6 e x7, chamadas de variáveis artificiais, são adicionadas para termos uma solução básica viável trivial, que tem x1, x2, x3, x4 e x5 iguais a zero, x6 igual a 3 e x7 igual a 8. E observe que, considerando as soluções viáveis, o menor valor possível para a função objetivo é zero, pois x6 e x7 devem ser não negativos. Ou seja, aplicando o algoritmo Simplex, que estudamos na aula passada, para resolver este problema, partindo desta solução básica viável trivial, iremos obter uma solução ótima para este problema da fase 1. E, se esta solução ótima tiver alguma variável artificial diferente de zero, significa que o problema original que queremos resolver é inviável. Caso contrário, esta solução ótima terá na base duas variáveis entre x1 e x5. Isto é, ela nos fornece uma solução básica viável para o problema original, descartando x6 e x7. A fase 2 deste método consiste em aplicar novamente o algoritmo Simplex fase 2, só que agora para resolver o problema original, e partindo da solução básica viável obtida na fase 1. Então, vamos lá. Aqui vamos utilizar o aplicativo exemplo. Começamos com a base formada pelas variáveis artificiais. Como o custo reduzido de x1 é negativo, então, x1 irá entrar na base, pois este problema da fase 1 é de minimização, e quem irá sair da base para a entrada de x1 será x7. Na próxima iteração, teremos esta solução básica viável. E como o custo reduzido de x2 é negativo, então, x2 irá entrar na base, e quem irá sair da base será a variável x1. Na próxima iteração, teremos esta solução básica viável, e x3 com custo reduzido negativo irá entrar na base, e quem irá sair será a variável x6. Esta será a nova solução básica viável, que é a solução ótima para este problema da fase 1. Veja que, para esta solução, as variáveis básicas são x2 e x3. Ou seja, vamos começar a resolução do problema original com esta base. Temos, então, a solução básica viável inicial da fase 2. Como este problema da fase 2 é de maximização, e o custo reduzido de x1 é positivo, então, x1 irá entrar na base, e quem irá sair da base para a entrada de x1 será x2. Na próxima iteração, teremos esta solução básica viável, que é ótima para o problema, pois os custos reduzidos são todos negativos, e o problema é de maximização. Então, esta é a solução ótima para o problema que queríamos resolver. Bom, agora, para entender e aprender este procedimento de modo geral, faça a atividade clicando no link aqui abaixo deste vídeo. Então, é isso. Espero que aproveite. Bons estudos e até a próxima! E aí E aí E aí